Não caia nas armadilhas de Satanás 2 Coríntios 2,11 Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós Pois não ignoramos quais são as intenções dele Talvez na sua Bíblia esteja numa tradução um pouquinho diferente E diga assim, pois nós não ignoramos os seus ardis Ardis fala de astúcia O diabo ele é astucioso Ele é cheio de manha Ele é cheio de ideia, cheio de plano Ele sabe trabalhar Sim, Satanás sabe trabalhar E a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você Que nós não devemos ignorar isso Nós não devemos subestimar a inteligência do diabo Nós não devemos Achar que ele é um tolo Que Satanás é aquele diabinho do desenho animado Que aparece assim no ombro para tentar o pecador A fazer algo errado Com um chifrezinho, com um rabinho e com um tridente na mão vermelhinho Não O inimigo das nossas almas ele é um verdadeiro artista A Bíblia diz Que ele Até sabe se disfarçar muito bem Incorporar um personagem Lá em 2 Coríntios 11,14 Diz porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Então não se engane Não se engane Precisamos alertar O povo de Deus Que existem armadilhas malignas na nossa caminhada E que eu e que você, minha amada Você esposa, você mãe, você esposo, você pai Você cristão, você cristão Você precisa estar alerta a essas armadilhas Precisa estar em constante vigilância Em constante cuidado E eu vou te falar aqui sobre as armadilhas Que já podem ter atrapalhado o teu dia hoje, agora E eu quero refletir aqui sobre algumas armadilhas Que o inimigo ele se utiliza delas Para atrapalhar você Deixa eu falar de uma aqui A primeira armadilha É roubar, é tirar A minha alegria e a sua alegria O diabo ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força E ele sabe que quando nós estamos tristes O que é que acontece? Nós enfraquecemos Momentos de luto Momentos de luta Todo mundo passa Mas você precisa entender que o deserto é um lugar de passagem Você precisa entender que os dias maus Não é um lugar onde você deve morar e ficar ali E estar ali para sempre Você precisa entender Que o choro ele dura uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã Então minha amada, meu amado Você não pode se conformar em viver esse luto para a vida toda E muito menos se conformar em abraçar a luta Em engrandecer a luta Em querer atrair os olhares das pessoas que você ama E muito cuidado com essa armadilha de satanás Quem sabe você está exatamente assim nessa manhã Querendo mostrar a luta Querendo mostrar a todo mundo o quanto você sofre Querendo chamar a atenção do seu marido Querendo chamar a atenção dos seus amigos, dos seus pais Das pessoas que te rodeiam Para que essas pessoas percebam o quanto que você sofre E cada dia você vai absorvendo essa postura de vítima De sofredor, de coitado, de esquecido É muito triste o que eu vou lhe dizer agora Mas saiba Que você pode estar sendo Sendo um alvo de satanás E que ele pode estar na plateia da sua vida Batendo palmas para a sua atitude Eu vou repetir isso aqui para você Você pode estar sendo um artista No palco E satanás na plateia Está batendo palmas para a sua atitude Para a sua postura De sofredor, de derrotado De vítima, de pobre coitado De miserável Meu amado, minha amada Eu não estou falando de passar por processos de sofrimento Porque processos de sofrimento todo mundo passa Eu estou falando de você absorver De você absorver aí A dor de uma maneira que você se sinta órfão Se sinta esquecido, se sinta o nada Sinta-se como alguém que não tem quem lute por ele Ei, amado, amado Você tem um Deus Interrompe agora Essa apresentação Interrompe agora E faz bem muita raiva Ao inimigo da tua alma Levanta a tua cabeça Saiba que dias melhores Virão Você Dá conta Sim Você Suporta Sim Esse fardo não é tão pesado Ao ponto que você não consiga carregar Se não for assim Se não for assim Você não crê no que a palavra diz Então perceba como O diabo ele usa essa armadilha terrível Pra ficar Roubando De você a alegria Pra que você Sem alegria Se sinta fraco E fraco Você Não sirva ao Senhor Como a palavra de Deus nos ordena Servir ao Senhor Com alegria Meu amado A alegria Ela é algo É algo criado por Deus A Bíblia nos diz Que mesmo antes Da terra existir A alegria Ela já se fazia presente Sabe como é que os anjos Cantam Diante do Senhor Com alegria Sabe como é que eles Manifestam O seu amor a Deus Com alegria Ele é um Deus de alegria Os anjos estão lá Cantando Louvando diante de um Deus alegre Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Louvado Engrandecido Exaltado Seja o Senhor dos exércitos E eles fazem isso Com alegria Algumas pessoas pensam Que Deus Ele é um Um ser Ranzinza Triste Mal humorado Até pintam a figura de Deus Em filmes Em seriados Enfim É Aquele Deus Aquele Deus Aquele Deus Meu Deus Barbudo Aquela coisa Como se ele não tivesse graça Como se ele não tivesse Humor E tem muito crente Que olha para Deus E vê Deus exatamente assim Ah, porque agora eu sou crente Eu não tenho mais Eu não tenho mais alegria Eu não posso mais estar sorrindo Eu não posso contar uma piada Eu não posso brincar mais com nada Isso aqui é uma grande mentira De Satanás O Senhor Ele criou Alegria Alegria foi feita Para nós Nemias Oito e dez A alegria do Senhor É a nossa força Filipenses Quatro e quatro Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez eu vos digo Alegraivos no Senhor Você lembra do povo de Israel? Uma das festas de Israel Tinha como característica Sete dias de dança Dança Comida Alegria 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 O povo judeu era um povo alegre Essa é a vontade de Deus Para mim Essa era a vontade de Deus Para o seu povo Naquela época E para agora também Jesus pisou aqui na terra Ele também era um ser alegre Ele mesmo sabendo do seu destino Ele nunca deixou que o diabo Roubasse a sua alegria Mesmo quando ele foi lá Tentado no deserto Porque ele encontrava força Ele encontrava alegria No Pai Então meu amado Minha amada Não se conforme em ser um cristão triste Mal humorado Estraga prazeres Amargurado Ranzinza Em nome de Jesus E saiba que o diabo Ele quer Que você se torne exatamente assim E quem sabe Ele já lutou Para roubar a tua alegria hoje Você até acordou bem Você até se levantou Da sua cama Dizendo Deus está difícil Mas eu vou enfrentar Um novo dia E o inimigo Ele lançou uma palavra Sobre o teu coração Uma palavra Que chegou Quem sabe Da tua esposa Quem sabe De um filho teu Ou quem sabe Que chegou através Do teu celular Uma ligação Uma matéria Uma reportagem Que você viu Que você absorveu E você já abaixou A cabeça E você quem sabe Até já chorou No dia de hoje E eu chego aqui Através das ondas sonoras Da Rádio Novas de Paz Para dizer a você Não deixe o inimigo Roubar a sua alegria Em nome de Jesus Repreenda Sobre a tua vida Este ladrão Que chega Para tirar Algo que você tem De muito precioso Que é a alegria Do Senhor A alegria Que faz com que você Lute contra a sua fraqueza A alegria Que faz com que você Sirva ao Senhor Com entusiasmo Com força A alegria Que te faz cantar No meio das lutas Das dificuldades A alegria Que te dá disposição A alegria Que lança fora Todo medo A alegria Que te põe de pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se teve algo Se teve algo hoje Ou se tem algo Nesses últimos dias Que tem trabalhado Para que você Baixe a sua cabeça E seja tomado Pela tristeza Eu quero repreender Agora no poder E na autoridade Que está no nome Acima de todo nome O nome santo Do Senhor Jesus E você Não vai mais cair Nessa cilada Do inimigo Primeira armadilha Tirar a alegria Segunda Tirar a paz Tirar a sua paz Amado Amada Do Senhor O Senhor Nos diz a sua palavra Deixo-lhes a paz A minha paz Lhe dou Não a dou Como o mundo a dá Não se perturbem Os seus corações Nem tenham medo Olha o Senhor Aqui deixando a paz Por isso Como é que a gente Se cumprimenta Nós cristãos Quando encontramos uns aos outros Como é que a gente Diz a paz do Senhor Eu desejo a paz Para você Você deseja a paz Para mim Todos nós Em Cristo Buscamos essa paz E desejamos essa paz Uns aos outros Mas Satanás Acho que se tem uma saudação No inferno Deve ser assim Sem a paz do Senhor Se tem uma saudação No inferno Deve ser assim Viva uma vida de guerra Eu te desejo Toda a guerra Dessa vida Eita Misericórdia O inimigo Fica o tempo todo Procurando Uma brecha Para colocar Intriga Raiva Inveja E com isso Roubar A nossa paz Mas o que é a paz? Vamos lá A paz de Deus A paz que ele nos dá Ele diz aqui Eu não dou Como o mundo a dá Porque o mundo Tem uma concepção De que paz É tudo ir bem Se você esperar Tudo andar bem Você nunca vai viver A paz A paz verdadeira A paz real Quem sabe você até já disse Assim um dia eu vou ter paz Não Você já pode encontrar A paz de Cristo Hoje Porque a paz em Cristo Não é ausência de guerras A paz em Cristo Não é ausência de lutas A paz em Cristo Não é ausência de enfermidades A paz em Cristo Não é ausência de lutas Dentro da sua própria casa A paz em Cristo Não é ausência de perseguições A paz em Cristo É você poder olhar Para tudo isso E ainda assim Você ser tomado Pelo conforto Pela alegria É você estar Descansando no Senhor Por isso ele diz assim Olha Não se perturbem Os seus corações Nem tenham medo Olha aqui o Senhor Dizendo para você Você não precisa Viver Com essa guerra interior Abre o teu ouvido espiritual Deus está falando com você Em nome de Jesus Ele está dizendo assim Descansa Descansa meu filho Descansa minha filha O teu coração Não deve Estar perturbado Porque eu sou a tua paz E se eu sou a tua paz Ninguém rouba Se eu sou a tua paz O inimigo não vai roubar Erramos Quando nós acreditamos Que a paz Está Na ausência de problemas E aí eu digo Meu Deus Que guerra Que luta Que dificuldade Está faltando dinheiro A conta não foi paga Os meninos estão cada dia Mais atribulados Minha saúde não está boa E aí você acha que você Não tem paz Aí o Senhor diz assim Não Não dou a minha paz Como o mundo dá Porque a paz que o mundo dá É aquela paz Fictícia É aquela paz Fantasiosa É aquela paz Que todo ser humano Sonha de viver Uma vida aqui Nessa terra Sem problemas Ei, eu tenho os meus problemas Um moi Como diz o nordestino Você tem os seus também Muitos É problema na saúde É problema mental É problema Espiritual Problema financeiro Problemas de relacionamento Familiares Problemas no ambiente de trabalho Eita, é problema para todo lado Mas o Senhor diz assim Eu te deixo a minha paz Eu deixo o consolo Eu deixo o conforto Para você enfrentar tudo isso É você dizer assim Jesus, está difícil Mas como diz aquela canção Que delícia, meu Deus É a paz que Tu tens dado a mim Eita, Deus Que delícia, meu Deus Que delícia, meu Pai É gozar Tua paz É sentir Teu amor Maravilha, Jesus Que delícia Sem fim É a paz Que Tu tens dado a mim Essa foi lá do fundo do baú Linda demais Essa canção E essa paz que o Senhor nos dá Essa paz que nós alcançamos No meio da tribulação É o maior sinal Da nossa comunhão com Deus Ainda que a gente esteja enfrentando Uma batalha terrível Como por exemplo Uma doença incurável Como por exemplo Uma perda de um ente querido A gente consegue Perceber na nossa vida Algo diferente Algo sobrenatural Eu posso dizer assim Uma calmaria celestial Reinando no nosso viver Não é essa paz que o mundo dá Uma paz artificial Uma paz falsa Ah, Jesus Quem sabe a doença já está espalhada pelo corpo Quem sabe O casamento está por um fio Quem sabe a empresa está aí à beira da falência Ei, meu amado, minha amada Com Deus a vitória é garantida Você perde E acha que está perdendo Mas está ganhando Não deixe que o diabo roube a tua paz Não deixe que o diabo roube também a tua alegria Outra coisa Que ele usa Nós já vamos orar Segura aqui Estou falando sobre as armadilhas de Satanás Estou dando aqui Alguns exemplos Através da palavra de Deus Para que você não venha cair nessas armadilhas Já falei sobre a paz Ele rouba a nossa paz Já falei sobre a alegria O diabo ele faz de tudo Para roubar a nossa alegria Outra coisa Ele fica o tempo todo Lutando para abalar a nossa fé Abalar a minha fé, a sua Trazendo dúvida Trazendo descrença E eu conversava Esses dias com uma pessoa muito próxima a mim Que está passando por um período difícil O vale da sombra da morte Um vale difícil Um deserto terrível E essa pessoa Como todo ser humano Ela estava falando sobre os seus medos As suas inseguranças E ela disse assim Eu tenho lutado contra a falta de fé Eu tenho lutado contra a incerteza Eu estou insegura Quanto que há por vir E eu disse assim Quanto mais você der vazão A esse sentimento de insegurança De falta de fé Mais o caminho vai ser longo E eu quero dizer essa mesma palavra A você nessa manhã Amado, amado Quanto mais você se deixar ser levado Pela falta de fé Quanto mais você Se deixar ser tomado Pela incredulidade Mais o teu caminho será longo O povo de Israel Precisou pereguinar 40 anos no deserto Para ser tratado Porque Deus precisava ali De um caminho longo Para tratar aquele povo Se aquele povo já estivesse tratadinho 40 dias resolviam ali Aquela situação E eu disse simplesmente Resumindo É melhor você crer E eu quero dizer a você também Encurta esse caminho É melhor crer E encurta esse caminho É melhor você crer É melhor você rebater a dúvida É melhor você rebater a tristeza É melhor você rebater a descrença Melhor dizendo Satanás ele vai Insinuando sutilmente Algumas palavrinhas mágicas Podres Sobre os teus ouvidos Sabe como é que ele faz? Semeando dúvida no seu coração Igual ele fez lá no jardim do Éden Com a nossa irmã Eva Será? Será? Será mesmo? Será mesmo que isso é errado? Será mesmo que é pecado? Será mesmo que Deus não quer Que você seja semelhante a ele? Foi isso mesmo que o Senhor disse? E sutilmente E satanás semeou uma dúvida no coração de Eva E até hoje a gente paga o preço A humanidade toda Entrou no bolo aí E satanás fica aí Hoje você já acordou E ele soltou um serades No seu ouvido No seu ouvido Ele soltou aí no seu ouvido Uma duvidazinha Que está te abalando E esse é exatamente o objetivo dele Abalar a sua fé E você ficar rondeado aí Pela incredulidade Você só crê no que você vê Você só crê no que o médico fala Você só crê no que o advogado diz Você só crê quando chegou na conta Você só crê quando você viu a porta aberta Você só crê quando você vê as coisas melhorando Você só crê quando você vê Quando você vê Quando você vê E a Bíblia diz que a fé É o firme fundamento das coisas que nós não vemos As coisas que não se veem E essa é a terceira armadilha Cuidado, amada Te livra Te livra Sai desse caminho Desvia dela Escolhe Pois o caminho da vida A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa tragar Ele quer roubar Eu já falei aqui a alegria Ele quer roubar Já falei aqui a paz E ele quer também abalar a tua fé Porque quando ele abala a tua fé Ele te deixa completamente abalado Ele mexe com a tua paz Ele mexe com a tua alegria Você está entendendo? Aí vem aqui Olha como está sendo falado aqui no canal do YouTube Enquanto eu estou trazendo a palavra Vou preservar aqui o nome Mas está dizendo aqui É exatamente assim que acontece comigo Vem muitos pensamentos negativos na minha cabeça Insegurança Pensamentos de morte Que eu vou morrer De dúvida Que tudo vai dar errado Em nome de Jesus E eu sei Que é exatamente assim que acontece E essa pessoa Que colocou aqui o seu recadinho Deixou Bem específico Exatamente o que acontece com muitos de nós Ou por que não dizer com todos nós E essa é a nossa guerra interior Amado, minha amada A Bíblia nos diz que a nossa carne Milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Quando a gente vê essa palavra A gente só pensa o que? É que quando o pecado bate na porta A gente fica lá Ah, vou pecar ou não vou pecar Vou pecar ou não vou pecar Eu vou errar A tentação Eu vou ou não vou Olha, a Bíblia fala exatamente sobre isso também Mas quando fala sobre essa guerra da carne Contra o Espírito Também fala Da guerra sobre crer e não crer Sobre esperar e não esperar Sobre descansar ou não descansar Sobre avançar ou ficar aí parado É a tua carne dizendo assim Eu não creio Por quê? Um mais um são dois E o teu Espírito dizendo assim Um mais um pode ser mil Na matemática de Cristo É a sua carne dizer assim Mas isso aqui não pode acontecer Porque não tem lógica E você dizer assim Mas Cristo não trabalha Apegado à lógica humana Você está entendendo Que essa guerra interior Você está vivendo hoje Vai continuar vivendo aqui Você precisa apenas escolher Crer Escolher Escolher crer Daqui a pouquinho Nos minutos de sabedoria Eu tenho uma palavra para você Já estamos nos aproximando Já chegamos na verdade Ao momento da oração Mas eu quero falar aqui Sobre as bênçãos Sobre as bênçãos Que são derramadas na vida De quem ora e lê a palavra de Deus Ah Clarice Mas isso é uma coisa tão óbvia Eu quero te falar Não apenas pela Bíblia Eu quero te mostrar com estudos científicos Sim Eu pesquisei Eu estudei E eu vou trazer aqui dados científicos Ou seja A ciência Com números estatísticos Comprovando que Quem lê a Bíblia Mais de quatro vezes na semana Quatro vezes ou mais por semana E quem tem o hábito de orar diariamente Vive livre aqui Desses sentimentos De solidão De angústia Tem menos chances De ter infarto Problemas cardíacos Depressão Te mostrar pela Pela palavra de Deus E por estudos científicos A palavra de hoje É pra quem crê Pra quem não crê Porque tem gente Que não crê Diz a Bíblia A Bíblia A Bíblia Pronto Então vamos Vamos aqui Por estudos Feitos Com milhares E milhares de pessoas Tem um estudo aqui Que eu tenho Quarenta mil pessoas Acompanhado por mais de dez anos Então meu amado Minha amada É por isso que o diabo Ele fica doido Quando você resolve Se aproximar de Deus Porque ele sabe Dos benefícios Que a palavra do Senhor Que a oração Que a vida consagrada a Deus Pode trazer Nesta vida E na vida futura Na vida que adivinha Na eternidade Aí quando você vai orar É aquela agonia Aquela perturbação E o telefone toca Você corre para um lado Corre para o outro Quando você vai ler a Bíblia Você não consegue se concentrar Não tem foco Não tem atenção E você fica Mas é o que? É por causa disso É por causa daquilo É não É o mundo espiritual Completamente movimentado Para que você Não se dedique Ao Senhor Quarta armadilha Para a gente finalizar Já falei sobre Roubar a tristeza Eita Roubar a alegria Trazer tristeza Roubar a paz Já falei sobre Abalar a fé E agora Desânimo É a quarta armadilha Que o diabo Ele traz Sobre a vida do crente Meu amado Minha amada Não desanime Em nome de Jesus Não ceda Ao desânimo O inimigo Não pode Te vencer Satanás Ele Se utiliza De muitas armas Para fazer Com que você Desanime Para que você Se entristeça Para que você Venha parar Porque ele sabe A bomba que você Pode ser No inferno Para saquear O inferno E povoar o céu E povoar o céu E povoar o céu E povoar o céu E povoar o céu